Ao contrário... Ao contrário! Quando a gente passa o professor ali, quem tem que ir ao mundo istia o contrário, no contrário... Qual é que é que tem que ir ao contrário? Que você pode ir ao contrário? É no contrário? O contrário? É no contrário? Se você pode ir ao contrário? É no contrário? Não me lembra o contrário? Eu me lembro, meu bar é no contrário. Como é que não está no contrário? E aí 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 E aí